Fala galera, bem-seis, espero que sim, Felipe X na área, galera Bora aqui, continuar com a nossa série aqui de sobrevenção terrária, né galera Bom, nesse vídeo nós iremos O meu objetivo, pelo menos nesse vídeo, é deltar um boss Sim, exatamente, um boss Eu estou planejando deltar o esqueletro Sim, com essas armaduras de madeira e esses equipamentos bem lixo Sim Eu só quero que consiga uma coisinha Espera, eu estou em corrupção, Carmin Ah, é verdade, acho que é corrupção Ah, uma pena Porque eu tinha uma ideia do que eu podia fazer em... Nossa galera, ia ser muito bom É corrupção Tá, uma pena Ah, mas eu vou dando o meu jeito Só que na varinha nesse meio que falam Eu que ia aqui, Bete Tá, vamos ver Vamos passar aqui Opa, aqui Opa, aqui Um pouquinho Bom, galera, voltando aqui Bom, o que eu quero fazer é muito simples Quando eu encontrava, vocês não sabiam o que eu estou falando Eu estou pensando em alguma coisa para sacar de longe Aqui, ó Encontrei Ah, coisa, mano Está muito longe Eu vou conseguir alcançar Aqui para o lado tem Ótimo Deixa eu ver Estou com as lentes Não Por que eu vou deixar as lentes lá Que burro Põe agora Como é que eu vou conseguir Pois é que ele vai sumonar o Eye of Shulu Eye of Shulu não faz o olho de Shulu O Shulu é como se fosse um gigante De antigamente, né Posso ter uma ideia Só o olho dele É tipo o tamanho O quê? Deve ser o tamanho da minha casinha Que eu nem tenho É bem grande Por isso O que eu tenho É bem grande E aí Eu vou te dar É bem grande O que eu tenho É bem grande Eu não vou simular o boquete que a gente pode simular aqui dentro né, porque ele é muito forte por enquanto né, pra mim. Pro eu de agora né. É uma menina de demoníacos. É. Nossa, uma foto de unicórnio. Olha, tem um mineiro ali que eu não tá nem visto. Aqui ó. Eu tô tentando falar que eu sou horrível. Beats decoam. Seu redor. Boa! Ganhei o que? Uma mosquete. Ganhei uma bola de mosquete. Boa! Eu coloco aqui ó. Boa galerinha! Uhul! Conseguiu o que eu queria. Aqui ó, daí eu vou fazer o que? Vou vir aqui em duplicação. E vou duplicar. Essa coisinha aqui. Não! Daí eu já tenho muita bala. Agora vamos lá voltar e guardar os itens. Eu tô precisando. Barra de ferro. Depois eu organizo essa coisinha aqui ó. Vou dar uma exposição comigo. Uma aglete. Uma aglete que dê. Tá. Agora nós temos que fazer uma coisinha. Eu já sei. Eu vou obter se eu tenho algum minério aqui. Opa! Algum minério aqui ó. Ferro. Não. Não quero. Quero alguma coisa melhor. O higiene não vai conseguir fazer. Ser pela quantidade que eu tenho né. Ah não. Como não. Mentiração. Eu venho aqui ó. Eu consigo fazer até uma armadurinha aqui ó. Dá 12 de dano. Curta. Longa. Larga. Nossa! Galera! Eu tenho muita sorte galera. Veio lendário. Aqui ó. Ela tá dando 14 de dano. Era pra dar 12. Ela tá dando 14 ó. Aqui ó. Dá mais 17% de dano. Mais 10% de velocidade. Mais 5% de chance de ataque crítico. Mais 10 de tamanho. Mais 15 de... Nossa galera. Essa espada aqui é extremamente lendária. Nossa senhora. Projetos dos tangênios. Nossa! Que moleque! Eu consigo fazer muito. Projetos dos tangênios. Puxo. Precisa de 99. Tá. Aqui ó. Deu. Nem precisa mais disso aqui agora galera. Ó. Pega aqui ó. Pega aqui. Ó. Faço um monte de projeto. Agora sim. Nossa galera. Durinha. Aposto que não. Mas. Não custa tentar. É não. No. Ok. Não tem problema. Deixa eu guardar aqui. Esse aqui. Esse aqui não vem pra cá. Agora sim. Eu tô. Meio que. Forte. Assim. Né? Só acho. Vou procurar o. É. O calabouço. E já voltando. Assim galera. Não encontrei. O calabouço. Mas encontrei. Essa super pirâmide aqui. Que eu acho. Aquela pirâmide lá da Django. Sabe? Esquece o nome. Django. Da Django lá. Ó. O calabouço. O elofomoto aqui. Acho que é o calabouço mesmo. É o calabouço. Meu Deus. Calabouço gigante. Será que tão grande esse amigo? É. Tem. 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 Tem.